Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido na estrada da Ponta Negra, na zona oeste da capital. A moto da vítima pegou fogo. Motoristas que passavam ontem à noite pela avenida Coronel Teixeira filmaram a motocicleta em chamas. O acidente foi no sentido centro-bairro, bem em frente a uma área militar do Exército. Segundo a PM, um homem identificado como Rodrigo Araújo Dantas trafegava em alta velocidade e colidiu com um carro de passeio. A vítima foi socorrida e levada ao pronto-socorro 28 de agosto e, segundo a família, passa bem. Ainda na noite de ontem, uma perseguição policial a dois suspeitos de tráfico de drogas na área do Cidade de Deus, Zona Norte, terminou com um adolescente de 14 anos morto. Segundo a polícia, os dois rapazes vinham em alta velocidade. A intenção deles era ter acesso à avenida Grande Circular 2, mas perderam o controle da motocicleta e caíram bem aqui nesse barranco. Quem pilotava a motocicleta era o adolescente Gabriel Lima da Silva, que morreu na hora. O comparsa dele, o Endel Amorim de Almeida, foi preso com 120 porções de pasta base de cocaína. Ele foi levado para o 15º Distrito Integrado de Polícia, onde prestou depoimento. O delegado Gustavo Sotero foi exonerado do cargo de confiança de delegado titular do 1º DIP. Ele perdeu a função, mas não saiu da corporação. Gustavo Sotero foi quem atirou e matou o advogado Wilson Justo Filho dentro de uma casa de shows na capital. Ele continua preso no alojamento do Grupo Fera, nos fundos da Delegacia Geral da Polícia Civil. Uma igreja do Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus, foi furtada na semana passada. Os criminosos levaram R$ 25 mil em equipamentos. A polícia até agora não prendeu ninguém. Um crime minucioso e planejado. Parte da fechadura foi retirada para ter acesso a esta sala, onde estava o principal alvo, a aparelhagem de som da igreja. Para isso, cadeados foram arrombados. Aqui dentro, onde ficava o equipamento avaliado em R$ 23 mil, só restaram os fios. A aparelhagem comprada, há pouco tempo, só estava na segunda parcela. Simplesmente levaram, né? A gente não sabe nem dizer. Não tem nenhuma informação. Então é isso que a gente pede, que toda a comunidade se envolva, se tiver alguma notícia, alguma informação, por mais insignificante que seja, que possa nos ajudar nesse sentido, para que a gente possa ter um direcionamento. Foram levados também o reto projetor e a oferta dos fiéis. O crime foi na madrugada de quarta-feira da semana passada. O bandido entrou pela frente da igreja, arrombou este portão, que fica na lateral, e serrou a janela. A suspeita é de que alguém tenha deixado o ferrolho aberto para facilitar o roubo. A gente não está descartando nada, pela precisão de como foi feito. Eles foram muito metódicos em se dirigir exatamente onde estava o som. E não é uma questão que a gente divulgava. A gente evitava divulgar justamente por questões de segurança. O caso foi registrado no terceiro DIP. Por enquanto, a polícia tenta identificar o suspeito. A comunidade de São Bento está triste e espera recuperar os equipamentos. As empresas que estão em busca de novos profissionais estão cada dia mais exigentes. Agora, além da entrevista, os candidatos às vagas respondem a um questionário. É o que tem feito muita gente perder a oportunidade aqui na capital. Nesta empresa, além da entrevista, um novo sistema é utilizado. Um mapa avaliações. Nele, o candidato responde a 250 perguntas. Ele permite que a gente consiga identificar quais competências essa pessoa precisa ser desenvolvida. Então, quando você faz a leitura dele, você consegue observar quais são os gaps que esse candidato tem. E se hoje ele se encaixa dentro do perfil da vaga que precisa ser selecionada. Então, ele garante que a gente consiga desdobrar essas competências com muito mais detalhes. Até o psicológico do candidato é avaliado. O mapa, ele consegue olhar como é que você está em relação a vínculo emocional, como que você está em relação a vitalidade emocional, como é que você está em relação a biofilia, por exemplo, seu gosto pela vida. Então, é um instrumento que olha isso, que consegue enxergar a este ponto. Mas, conseguir trabalho tem sido difícil para muita gente. E o que tem desanimado os desempregados é o salário baixo oferecido por algumas empresas. Isso é uma realidade que a gente tem vivido hoje. E, infelizmente, para a pessoa voltar ao mercado, muitas vezes ele tem que aceitar um salário abaixo do que ele tinha antes. Mas, ainda é visto como melhor ele aceitar um salário menor do que ficar desempregado. Porque, também, quanto mais tempo você fica fora do mercado desempregado, mais difícil vai ser para você retornar. Pois é, isso não pode desanimar quem procura uma vaga no mercado. Além das qualificações profissionais, o perfil da pessoa ainda conta muito na hora da contratação. Todas as empresas buscam um profissional que tenha iniciativa, que tenha proatividade, que tenha bom relacionamento interpessoal e sentimento de dono. Só que essas quatro palavras que eu falei são palavras que a gente ouve muito, não é verdade? Só que, na verdade, você tem que fazer realmente valer a pena o sentido da palavra. Manaus cedia, pela primeira vez, os jogos de praia da Liga de Desporto Universitário. É na Ponta Negra. As informações com o repórter Alisson Mota. Marcela, teve equipe amazonense em quadra e estreando com vitória. Foi a dupla do futebol e feminino, Pâmela e Bianca, que amanhã já enfrentam a equipe do Ceará. Tem equipe do Amazonas, nesse momento, também em quadra. É a equipe masculina de beat hand, que é o handball na quadra de areia, enfrentando a equipe do Distrito Federal. Marcela, são sete estados participando da competição. Cerca de 300 atletas e quatro modalidades. Além do beat hand e do futebol, tem também o beat soccer e o vôlei de praia. Todos os jogos, Marcela, são aqui mesmo na Praia da Ponta Negra. A partir das duas da tarde, se estendem até as nove da noite. Essa edição dos Jogos de Praia da Liga de Desporto Universitário é especial, pois é a primeira vez que a competição é realizada aqui no Amazonas. Os jogos terminam nesse sábado com a premiação das equipes. Marcela Rosa. Agora você confere os destaques do Em Tempo impresso desta sexta-feira. Leia amanhã no Em Tempo. Corpo encontrado no Distrito Industrial. Temporal tropical provoca estragos aqui na capital. Ladrões roubam 25 mil reais de igreja no morro. Governadores do Amazonas e de Rondônia fecham acordo pela Amazônia. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. O que é isso?